Eu vou falar cinco serviços que todo deve e deveria conhecer dentro da AWS. O primeiro serviço é o Cognito, um serviço de autenticação que ajuda muito o desenvolvedor a não precisar desenvolver toda uma parte de autenticação na sua aplicação. O outro serviço é o CodeBuild. O CodeBuild serve para você fazer o build da sua aplicação para colocar ela para rodar. Qual é a grande vantagem do CodeBuild? Você não precisa ter nada na sua máquina. Faz o build totalmente em cloud. O outro é o Lambda. O Lambda você cria funções como serviço, você tem um ambiente totalmente serverless. O quarto serviço é o ECS, serviço que faz a orquestração dos containers, onde você pode subir a sua aplicação já em containers sem precisar se preocupar com infraestrutura de servidores e nada disso, usando containers como serviço. E o quinto e último é o AdWords S3, que além dele sendo storage, ele serve para você implementar o front-end da sua aplicação com um custo super baixo e um alto desempenho já em alta disponibilidade.